E choveu forte também em Valparaíso, na região de Arassatuba, durante a terça-feira de Carnaval. Os estragos ainda estão sendo contabilizados por equipes da Prefeitura. O repórter Márcio Adalto foi pra lá bem cedinho e acompanha todos os trabalhos. Tô vendo que você tá numa escola municipal aí, Márcio. A situação tá extremamente complicada. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Tá muito complicada mesmo. Nós estamos na escola municipal, aqui Álvaro Cardoso, que tem alunos do ensino fundamental. E a escola foi tomada pela lama. O Marco Leandro vai mostrar. Nós estamos na entrada da escola. Olha a situação em que ficou. A chuva começou a cair ontem por volta das três e meia da tarde. Drou menos de uma hora e foi o suficiente pra causar imensos estragos pela cidade. A lama invadiu não só a área administrativa da escola, como também as salas de aula. Muitos funcionários tiveram que vir hoje trabalhar. Eles estavam de folga justamente pra fazer a limpeza. Nós estamos numa área que eles ainda não chegaram, porque toda a escola foi invadida pela lama. Eles estão limpando as outras salas que ficam do lado oposto ao que a gente está agora. A Santa Casa da Cidade também foi atingida. Nós temos imagens do forro que cedeu por causa da forte chuva. A água caiu e derrubou o forro também, causando transtornos ali na Santa Casa, que fica aqui na cidade. Nós chegamos bem cedo, como você antecipou, e preparamos uma reportagem pra mostrar os pontos críticos que foram atingidos pela chuva. Vamos conferir. A entrada da cidade precisou ser interditada por causa do volume da água que inundou o acesso pela rodovia Marechal Rondon. De acordo com a Prefeitura, choveu 140 milímetros em menos de uma hora, o esperado para 15 dias. O temporal levou caos a vários bairros da cidade, invadindo residências e imóveis comerciais. Esta foto mostra o momento em que moradores tentam salvar um carro que estava sendo levado pela enxurrada. Nesta casa, no bairro São Pedro, a força da água derrubou o muro e a residência foi invadida pela lama. Praticamente todos os cômodos da casa estão vazios. Isso porque os móveis foram perdidos. A lama entrou depois que a força da água derrubou o muro que fica aqui nos fundos da casa. A gente pode ver que é muita lama aqui no quintal. E na parede, a gente vê as marcas de onde chegou a enxurrada. Olha só, praticamente um metro e meio aqui a gente pode ver muita lama. E ela entrou destruindo tudo. Aqui no fundo também tem a dispensa da família, onde eles guardam os mantimentos. Eu vou pedir para o Marco Leandro mostrar. Olha a situação que ficou, que a gente pode ver também uma bicicleta. Enfim, tudo destruído por conta da chuva. Quem mora aqui é o Sr. José. Sr. José, foi um susto grande. Nossa, foi um susto muito grande que eu não estava em casa. Quando eu cheguei, minha mãe estava presa na parede. E eu pedi para o vizinho, por favor, para ele poder pegar a minha mãe. E ela tirou a minha mãe, graças a Deus. Aqui no bairro Lambari, mais destruição. Nessa casa, o muro cedeu. Olha só, a gente pode ver que quase metade do muro que seca a residência veio abaixo. Esse carro também foi quase inteiramente submerso pela água. Olha a situação que ficou o automóvel. Olha do lado de dentro, como que está todo sujo de lama. Enfim, praticamente perdido. O dono do carro é o Wellington, que mora aqui neste terreno, junto com mais três famílias. Wellington, o carro perdido. Ah, o carro já era perdido. Tem que arrumar tudo. A água estava quase por cima. O portão não sei como caiu. Quebrou tudo. A água, muita água. Nessa casa, todos os cômodos também foram atingidos. Praticamente, tudo destruído. Olha só onde chegou. A altura que chegou a água, junto com a lama. Olha o fogão, a situação que ficou. Quem mora aqui é a dona Vera, que mora sozinha. Na hora da chuva, a senhora teve que subir na mesa? Isso, tive que subir na mesa. Que a água ia aumentando, aumentando. Então, eu não tive outra alternativa. Eu fechei a porta para que a água não entrasse muito e subi em cima da mesa. E liguei para a delegacia, liguei para a polícia e liguei para o corpo de bombeiro. Eu achei até que eu ia morrer afogada, porque eu gritei tanto. Gritei pessoas, gritei meu sobrinho. Mas na casa dele também estava entrando água. E, para mim, eu não tive condições de abrir a porta. Eu fiquei fechada, porque se eu abrisse a porta, a enxurrada entrava mais, a água entrava mais. Dentro de casa, a moça da delegacia pediu para que eu ficasse em cima da mesa. Eu fiquei com o celular e ela foi me acompanhando com o celular. Ela foi me orientando e pediu para que eu ficasse em cima da mesa. E eu comecei a olhar no chão e a água ia aumentando. E tinha até cobra aqui dentro da água. Tinha cobra nadando dentro da água. Nós estamos aqui em frente à casa do seu Zé, que foi a pessoa que a gente conversou, o senhor que a gente conversou na reportagem. A casa fica em frente à escola que também foi atingida pela lama. A prefeitura organizou desde de manhã, cedinho, um mutirão para limpeza nesses pontos críticos. A gente pode ver que o pessoal está aqui ajudando na limpeza, porque os estragos foram por toda a cidade. Quatro pontos críticos necessitam de mais atenção. Um deles é aqui a casa do seu Zé. Quem tem mais informações sobre esse mutirão é o prefeito municipal Ferrares. Prefeito, o que está sendo feito? Quais são as medidas que foram adotadas de emergência? Olá, boa tarde. Desde ontem, na hora que nós soubemos do início dessa chuva volumosa, que foram aproximadamente 140 milímetros em 40 minutos, nós já começamos a mobilizar todo o departamento de obras e agradecemos a todos os voluntários também e a equipe da prefeitura. Nós estamos dando todo o suporte a todos os moradores que foram atingidos por essa catástrofe. Sabemos que isso é um problema que vem se agravando no decorrer dos tempos, não é um problema criado por nós, mas que hoje nós sabemos que é de responsabilidade nossa, da nossa gestão, e não estamos medindo esforços para poder sanar isso daí. Estamos com a obra em outro bairro, com recursos próprios, no valor de mais de 600 mil, para que nós não precisássemos mais passar por essas catástrofes que nós estamos vendo. Todo o pessoal da prefeitura está sendo mobilizado para dar todo o suporte que essas pessoas que foram atingidas por esse imenso volume de chuva podem ser atingidas da melhor forma possível. Existe um planejamento de medidas a serem cumpridas a médio e longo prazo? O senhor disse que esse problema é recorrente para evitar que isso se repita? Sim, existe sim. Tanto é que eu falei que nós estamos com uma obra, com uma galeria, com uma obra de mais de 600 mil com recursos próprios, e hoje à tarde nós vamos estar reunindo com a diretoria da Defesa Civil nossa para estar decretando ou não um estado de calamidade, para poder contar também com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, Casa Grande, ao risco da cidade entrar em calamidade, porque realmente a destruição foi muito grande. Eu volto com você. Tá certo, Márcio. Obrigado aí pela participação, por trazer todas as informações em primeira mão para os amigos do nosso SBT Interior. Márcio foi acompanhando, fez um giro por toda a cidade para mostrar para você em detalhes a situação. Eu fiquei inconformado, viu Márcio, você está comigo aqui no telão, eu fiquei inconformado com a questão da casa, o desespero ali, né? Eu fiquei sensibilizado, é a palavra correta, com o desespero dessas famílias. A gente se coloca no lugar delas e vê uma situação realmente terrível e mostra que realmente a força da natureza veio e levou tudo que tinha pela frente. Prefeitura tem que realmente agir, não pode ficar só no discurso não, viu? Não pode só querer ficar falando que não tem responsabilidade. Tem responsabilidade sim e a partir de agora tem que mostrar de maneira efetiva o que vai ser feito. Muito mais do que ficar só planejando, é tirar o planejamento do papel e colocar na prática também. Obrigado pela participação, Márcio Adalto falando ao vivo de Valparaíso. Obrigado por assistir.